Simples Assim, podcast falando de música gospel, tendências, marketing e novidades. Apresentação, Maurício Soares. Olá, tudo bem? Aqui é o Maurício Soares e estamos começando a partir de agora mais um episódio do nosso podcast Simples Assim. Lembrando que em função da quarentena seguimos gravando o nosso programa no sistema um pouco mais amador, diretamente da minha casa, da minha residência e nas próximas semanas onde tudo for normalizado, quando tudo for normalizado, certamente nós voltaremos com o mesmo padrão de qualidade do nosso estúdio Sony Music no Rio de Janeiro. Mas, como eu sempre tenho dito ultimamente, para nós não perdermos a sequência de lançamentos do nosso podcast, eu tenho gravado diretamente da minha casa, também no Rio de Janeiro e tem sido uma experiência incrível, incrível. Eu tenho recebido muitos feedbacks positivos das pessoas que têm ouvido o nosso podcast semana a semana e eu só tenho a agradecer a todos por tanto carinho e por terem nos prestigiado, por estarem nos prestigiando a cada semana, ouvindo e divulgando o nosso podcast Simples Assim. O tema de hoje é um tema bastante interessante. Já dei algumas pinceladas a respeito desse tema nas nossas últimas semanas, nos nossos últimos episódios, mas nesse de hoje eu gostaria de focar exclusivamente nesse assunto, tentando esmiuçar o máximo que a gente puder para que todos vocês tenham um entendimento a respeito desse tema. E o tema de hoje, então, nós estaremos falando sobre playlists, o que são as playlists, como funcionam, como que a sua música pode entrar numa playlist, o que você deve fazer e todos os detalhes relacionados a esse assunto. O principal canal hoje de consumo de música é muito importante que a gente tenha isso já como o primeiro entendimento do assunto, é de que as playlists hoje têm um papel fundamental no sucesso dos artistas. No sucesso da canções, no sucesso da canções, no consumo da música, para que ela tenha um resultado potencializado, é muito importante que ela esteja nas principais playlists dos parceiros das plataformas digitais. Mas se você ainda não é tão entendidos sobre os termos, as palavras, os conceitos, nós vamos começar de uma forma bem didática, apresentando para você, explicando a você, ouvinte do podcast Simples Assim, o que significa a playlist. A playlist nada mais é do que uma junção, uma compilação de músicas, onde você vai juntar, você pode ter ali vários estilos, várias músicas, vários artistas, no mesmo, no mesmo, como se diria, o mesmo álbum. Ou seja, no mesmo ambiente, você vai conseguir ouvir músicas que podem ter mais ou menos três tipos de conceito. Vamos lá. Nós temos hoje as playlists de estilo de música, ou seja, então nós temos lá o melhor do sertanejo, nós temos os grandes sucessos louvor e adoração, nós temos os grandes sucessos pentecostais. Ou seja, naquela playlist você irá encontrar somente músicas e artistas que tenham relação com o estilo. Então, como a música gospel é extremamente rica em estilos, o que eu sempre digo é que a música gospel é muito mais um conceito do que um estilo musical, ela tem vários outros estilos dentro do que nós chamamos de música gospel, a tendência de nós termos também várias e várias playlists tentando juntar todos esses segmentos, esses subestilos, posso dizer assim, do que nós conceituamos como música gospel. Então, quando você tem uma playlist de estilo, significa que aquele estilo musical, aquele padrão de música vai estar presente na primeira a última faixa daquela playlist. A outra playlist que nós temos são as playlists que chamamos de mood, ou seja, do teu sentimento. As playlists de mood são, por exemplo, músicas para quando você está alegre. Então, nós vamos ter músicas de festa, músicas mais dançantes, mais vibrantes, ou música para você relaxar. Então, músicas com uma vibe mais tranquila e por aí vai. Então, você pode ter música para orar, você pode ter música para você fazer academia ouvindo música gospel, você pode ter playlists específicas sobre, ah, eu quero, eu estou no meu momento de apaixonado ou de apaixonada. Então, você pode ter ali uma playlist somente de músicas românticas, porque é como você está se sentindo naquele momento. Então, da mesma forma que nós falamos sobre as playlists de estilos musicais, nós também temos as playlists mood, que são as playlists do momento que você está vivendo, da sua relação com a música, com o dia a dia, e você pode acompanhar a música com a sensação daquele dia que você está vivendo, ou aquela, se você está querendo descansar, se você está querendo pular, se você está querendo se agitar. Então, você vai ter ali as playlists de mundo. A terceira playlist, que ela é das mais comuns, são as playlists com os sucessos de determinados artistas. Então, é o que a gente chama de a best of. Então, é o melhor de. Então, o melhor de Aline Barros, o melhor de Damaris, o melhor do Camuel, o melhor de Wesley Santos, e por aí vai. Então, mais ou menos, são esses os três estilos que nós encontramos quando falamos de playlists. Então, repetindo, playlists de estilo, playlists mood e playlists o melhor de ou best of. Essas três playlists, elas vão sempre ter, sempre a sua música vai ter adequação para entrar em algumas dessas playlists. E aí, a pergunta que se faz é, como que eu, sendo um artista independente ou não, estando dentro de uma gravadora, como que a sua música entraria, poderia entrar, fazer parte de uma playlist editorial? É bem importante a gente deixar claro que playlists editoriais, o nome já diz, é porque elas são com uma curadoria, elas são criadas, elas são trabalhadas, elas são analisadas por uma equipe interna da plataforma. Então, a Deezer tem a sua equipe editorial, o Spotify tem a sua equipe editorial, assim como a Amazon, assim como a Apple, com todas, no YouTube Music, todas as plataformas possuem suas equipes editoriais e a eles cabe o trabalho de analisar, de acompanhar, de inserir as músicas nas playlists. Então, há um trabalho muito grande feito internamente nas plataformas. Então, é importante vocês entenderem de que as principais playlists de cada plataforma, elas têm uma ingerência completamente autônoma, ela pertence às plataformas. Então, por exemplo, você é um cantor de música gospel e talvez dentro do Spotify, o seu desejo maior é entrar na playlist Sucessos Gospel ou na Louvor e Adoração, que são duas das maiores playlists aqui do Brasil. E aí, nesse caso, o querer não é poder, né? Porque, na verdade, existe todo um trabalho e é importante que todos vocês ouvintes entendam que a questão das playlists, ela é uma questão como se fosse uma escada. Então, você não, muito dificilmente, eu diria que quase que impossível, que a sua música já estreie nas primeiras playlists, nas maiores playlists, se você, especialmente, é um artista independente. O trabalho, ele vai começar numa playlist de entrada, às vezes, numa revelação, numa novidades, numa aposta, alguma playlist de menor número de seguidores, de menor relevância, mas que não significa de menor importância. Ela pode ter menor número de seguidores, mas não quer dizer que ela não tenha um número de streamings altos. Então, na verdade, o importante é que todo artista tenha em mente a importância de estar com a sua música inserida no maior número de playlists. Isso é muito importante. E lembrando que sempre o trabalho especial da gravadora é potencializar o conteúdo para que ele entre, de fato, nas playlists principais. A esse trabalho de, entre aspas, vender o projeto para as plataformas, a esse trabalho de convencimento, nós temos um termo técnico de pitching. Então, toda semana, as gravadoras fazem o pitching, ou seja, elas fazem um impulsionamento, uma apresentação da música, da determinada música de lançamento. E aí é importante sempre lembrar que esse trabalho do pitching, ele é feito no lançamento. Se a tua música já foi lançada, e não teve uma boa exposição nas maiores playlists logo no primeiro momento, é muito difícil que, depois de um tempo de lançada, você tenha essa oportunidade do pitching. Então, o pitching, ele é feito basicamente no lançamento do produto nas plataformas. E esse pitching, ele é feito apenas gravadoras. Então, vale a pena sempre também a gente reforçar que o trabalho de uma agregadora, como existem hoje várias aí no mercado, ela basicamente, o trabalho basicamente, ele se refere à colocação do produto na plataforma. Esse trabalho de pitching, o trabalho de marketing, o trabalho de promoção, o trabalho, inclusive, junto às rádios, às mídias, isso não é feito pelas agregadoras. E eu vejo, às vezes, alguns artistas meio chateados ou decepcionados pelo trabalho que foi feito por uma determinada agregadora, mas quando se tem a noção clara do trabalho que deve ser feito por cada um dos players, você não vai se decepcionar. Então, quando você procura uma agregadora e ali você tem um percentual de royalties maior do que qualquer outra gravadora, é porque o trabalho também, ele é inversamente menor. Então, se você tem um royalties maior numa agregadora, é porque o trabalho que eles vão desenvolver em prol do seu projeto, ele vai ser muito menor. E é muito justo, é muito claro isso, é muito coerente. Se você quer ter uma maior parcela de royalties, isso tudo é questão matemática. Então, a entrega do parceiro, da agregadora, ela vai ser infinitamente menor do que se você estivesse numa gravadora. E a gravadora, sim, que tem essa condição, esse trabalho de fazer o pitching e todo o trabalho de promoção do conteúdo do artista. Então, eu gosto sempre de deixar isso muito claro, porque muitas das vezes a gente tem ouvido reclamações de artistas com relação à qualidade do que se entrega por parte das agregadoras, mas é porque, na verdade, não sabe-se bem o que se deve num caso como esse. Então, quando se fala de gravadora, é um trabalho específico, é um royalty menor, é uma outra realidade em contrapartida ao das agregadoras que faz basicamente o trabalho de colocação dos conteúdos nas plataformas, ok? Outra questão que eu queria comentar sobre as playlists é que todos os artistas, eles devem ter as suas próprias playlists editoriais, ou seja, criar a sua playlist e estimular que os seus seguidores, os seus fãs, ouçam o que você está ouvindo. Geralmente, quando se tem uma playlist do artista, ele pode, inclusive, ter várias playlists, como qualquer outro usuário das plataformas de áudio streaming, ele pode criar as próprias playlists de mood, de estilo ou do melhor. Então, ele pode criar, por exemplo, digamos que eu seja o Wesley Santos. O Wesley Santos, ele pode criar uma playlist do som que ele ouve. Então, se ele ouve black music norte-americana, se ele ouve samba, se ele ouve o som que ele ouvir, ele pode criar ali uma playlist e, inclusive, colocar dentro dessa playlist algumas músicas próprias, né? Porque não deixa de ser uma maneira de apresentar também o seu trabalho. Então, é muito interessante como que ainda dentro do nosso segmento gospel, os artistas não atentaram ainda sobre a importância deles serem os próprios editores de música, de playlist dentro dos seus perfis. Então, por exemplo, a gente tem aí a Priscila Alcântara, ela tem uma playlist que é para chorar com Jesus, alguma coisa desse sentido, e que tem, seguramente, mais de 50 ou 60 mil seguidores, 60 mil ouvintes dessa playlist. E toda vez que ela faz uma inserção de uma música ali, que ela muda, inclusive, uma posição da música dentro da playlist, todos os seus seguidores da playlist, eles são automaticamente notificados. Então, há um contato direto do artista com o seu público e ele servindo ali não somente como um artista da música e tal, mas também como um influenciador de estilos. Então, hoje, boa parte dos artistas, eles são muito mais do que cantores, né? Eles são grandes influenciadores de tendências e tudo mais, e também podem ser influenciadores de tendências musicais. Então, se você, por exemplo, ouvindo a playlist da Priscila Alcântara, fica muito claro o quanto eclética ela é, o quanto que a música internacional faz parte do dia a dia dela e tal. Então, é muito interessante para você também ter essa maior proximidade com o que o seu artista preferido tem ouvido. Então, é muito importante que os artistas entendam essa ferramenta, né? Na verdade, essa oportunidade e invistam um pouco mais nas suas playlists, na criação das suas playlists e divulguem, né? Incentivando, inclusive, os seus fãs, os seus seguidores a também seguirem as suas playlists. Isso se torna uma ferramenta muito interessante de conquista, né? De consumo de streamings a partir da sua playlist. Então, é uma oportunidade bastante interessante e que, infelizmente, a gente percebe que os artistas, não só os do gospel, mas boa parte dos artistas não estão ainda tão atentos a esta oportunidade. Mas eu gosto de frisar aqui para os nossos ouvintes do Simples Assint que é uma oportunidade bastante interessante. Além dos artistas que podem fazer e devem fazer as suas playlists, as próprias gravadoras também possuem as suas playlists editoriais. No caso da Sony Music, toda a playlist da Sony Music, ela vem sob a marca da Filter. A Filter é uma marca que foi criada pela Sony na Suécia, se eu não me engano, e que se tornou referência para todo o mundo Sony Music com relação às playlists. Então, existem playlists Filter em todas as filiares da Sony no mundo e no Brasil a gente tem uma quantidade muito grande de playlists da Filter na área de música gospel. Uma das principais e que a gente tem divulgado exaustivamente nas últimas semanas é a playlist Louvores Gospel, onde você tem ali, acho que, 70 ou 80 faixas com o melhor da música gospel produzida pelos artistas do cast Sony Music. Então, as próprias gravadoras têm essa oportunidade de produzirem e trabalharem editorialmente as suas playlists. Eu diria que, em muitos casos, em muitos casos, playlists de gravadoras que são muito bem trabalhadas, que são tidas como prioridade, elas podem, inclusive, trazer maior número de streams, ou seja, maior consumo de faixas, do que, às vezes, uma playlist editorial. A gente tem playlists dentro da Filter da Sony que têm números de seguidores incríveis e, mais do que isso, contribuem com 15%, 20%, 30% às vezes, do número de streamings do artista naquele momento. Então, é muito importante que as playlists não editoriais por parte das plataformas, mas as editoriais por parte das gravadoras sejam entendidas e sejam trabalhadas pelos artistas também, porque são uma importante opção de divulgação e de consumo de conteúdos. Então, lembrando, mais uma vez, as plataformas possuem as suas playlists editoriais, os artistas podem criar as suas playlists editoriais e as gravadoras também têm as suas playlists editoriais. Inclusive, há uma tendência também de pessoas, pessoas comuns que estão montando playlists e as playlists vão crescendo e vão crescendo. Essas não são nem de gravadora, não são nem de artistas e não são das plataformas e são playlists de pessoas comuns e que vão crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, se tornando extremamente relevantes. Se a gente for fazer uma rápida pesquisa aqui pelo Brasil, no Spotify, na Deezer, aqui no Brasil, encontraremos algumas playlists bastante relevantes. Essa questão de playlist de pessoa física é muito comum também no YouTube. Há muitas pessoas que criaram playlists no YouTube e essas playlists se potencializaram, se tornaram referências e tal. E é um outro caminho que é muito interessante que a gente fique bastante atento. E aí, entrando na playlist, qual é o seu desafio? Qual que é o seu desafio? Muita gente eu vejo comemorando, ah, minha música entrou na playlist, sucessos, louvores da Deezer e tal. E comemorando como se eu estivesse ali, ganho um grande prêmio, né, de Fórmula 1 e tal, já com o troféu na mão. Sendo que o grande prêmio, na verdade, não é entrar. O grande prêmio é permanecer. E esse é o grande desafio que todos os artistas, todas as músicas, elas têm. Porque se semanalmente nós temos aí cerca de 20 mil novas músicas sendo lançadas nas plataformas de áudio de todo o mundo, há, sem dúvida nenhuma, uma grande competição por espaço. Eu sempre digo que hoje o nosso maior desafio não é lançar a melhor música, mas é lançar a melhor música e reter a atenção do público. É você, no meio onde a gente tem hoje tantos e tantas pontos de atenção ou de distração, que você consiga chamar a atenção para a sua música. Então hoje você está na internet, você está no seu smartphone, você tem televisão a cabo e tantas outras coisas. São tantas fontes de informação, são tantas fontes de entretenimento. Então o grande desafio, sem dúvida nenhuma, é que o artista traga para si a atenção dessa massa, desse público enorme. Então esse é um trabalho diário, não é um trabalho semanal, sinto dizer, é um trabalho diário, cotidiano e que não tem feriado, não tem férias. Ele é o tempo inteiro. E aí dentro desse processo de você chamar a atenção para o seu conteúdo, a importância de você chamar a atenção para a sua música dentro da determinada playlist é fundamental. Eu vejo muitos artistas que postam somente quando a sua música entrou na capa da playlist XYZ. Claro e evidente que há uma gratidão, há um orgulho por você ser uma capa. Uau, tantas e tantos artistas lançando, tantos e tantos projetos sendo lançados e você tendo a honra de estar na capa da playlist. Independente do tamanho da playlist, estar na capa de uma playlist é sem dúvida nenhuma um motivo para você comemorar. só que uma playlist não é feita de uma música que está na capa. A playlist é feita por 50, 60, às vezes até 100 faixas. E o fato da sua música estar nessa compilação, estar nesse grupo de músicas, deve ser não só comemorado, mas principalmente divulgado. Um dos grandes erros que eu vejo dos artistas é sequer saber em quais playlists as suas músicas se encontram. Quando eu pergunto, às vezes, numa determinada conversa e tal, para o artista, mas você está acompanhando o crescimento da sua música nas playlists, você tem visto que ela está bem posicionada, não está bem posicionada, o que a gente pode fazer para aumentar a posição da sua música, o que você pensa com relação à música na playlist e tal. Às vezes, a gente tem uma sensação de estar falando com a pessoa em árabe, porque a gente fala sobre música nas playlists e ela não entende absolutamente o que nós estamos dizendo. Por quê? Há um desconhecimento de boa parte dos artistas sobre a posição, sobre a presença da sua música nas playlists, o que é um trabalho básico e ele se torna, na verdade, algo raro, especialmente no nosso meio. Então, eu, por exemplo, eu falo com determinados artistas e comento com eles, puxa, quando não são da Sony, eu quero deixar bem claro, quando a gente está conversando, às vezes, para uma contratação ou mesmo um papo informal de amigos e eu pergunto sobre a presença da música dele nas playlists e tal e o artista não sabe dizer ou então eu me informo de que a música dele se encontra na playlist e tal e ele também não sabe dizer, isso mostra um desconhecimento da importância, da relevância da música nas playlists. E hoje, a média de consumo por artista pela playlist é da casa de 30% a 40%, ou seja, 30% a 40% de todos os streamings que são consumidos nos artistas, de 30% a 40% são provenientes das playlists. Isso eu estou falando de um universo de artistas que já estão numa gravadora, que já tem uma certa carreira, uma certa estrada dentro do gospel. claro e evidente que você, sendo um artista independente, que a sua música não está presente nas playlists ou em pequenas playlists, esse consumo maior vai ser através do seu próprio canal, do seu próprio perfil. Mas entendendo, falando em termos gerais de mercado, 30% a 40%, 30% a 35% do consumo de música, de geração de conteúdo de streamings, ele sai das playlists diversas, editoriais e outros playlists, mas especialmente as playlists editoriais. Então é muito importante, é muito importante que todo artista tenha um acompanhamento, um acompanhamento, uma noção, uma análise periódica, eu diria que semanal, porque as playlists são atualizadas semanalmente, sobre a sua posição na playlist, é óbvio que você estando com a sua música na posição 1, a décima posição, a possibilidade de você ter maior consumo da sua faixa é muito maior do que se você estiver lá na posição 60, né? Então é importante que você não só entre, como se mantenha e melhor do que isso, que você suba posições para chegar ali dentro do top 10 das faixas daquela playlist. E aí qual é o trabalho que tem que ser feito? Divulgação. Você precisa muito investir na música, você precisa falar muito na música, você precisa comunicar, você precisa o tempo todo falar, e muitos artistas sequer, por exemplo, eles entram nas ferramentas e aí vai ser um podcast específico, já estou dando aqui um spoiler do que vai acontecer para frente, nós vamos ter um podcast específico falando de das ferramentas de análise de consumos, então é o Spotify for Artists, o Backstage na Deezer e o Apple for Artists, então vamos ter vários e vários momentos para a gente falar sobre essas questões das ferramentas de análise, então vamos ter um podcast específico para tratar desse assunto, mas voltando ainda sobre essa questão da playlist, muitos artistas sequer sabem das músicas porque não tem o hábito também de analisarem esses dados que estão nas ferramentas e essas ferramentas hoje estão disponíveis de praticamente todas as plataformas, então tem aí um exercício cotidiano que não é só você falar da música, mas de você analisar os dados também, eu sempre costumo dizer que hoje em dia o artista ele é fundamental que ele conte com sua estrutura de análise de marketing digital de uma pessoa que entenda de analytics que entenda bastante das questões de funcionamento de YouTube e tudo mais porque hoje é esse o trabalho básico quando se fala que um trabalho de artista de escritório de suporte de back office esse é um trabalho básico que tem que ser feito periodicamente e aí uma das questões que são muito importantes é vocês saberem que especialmente nas playlists editoriais ou seja das plataformas as playlists oficiais das plataformas há um sistema de análise se a música está sendo consumida na íntegra se a música está sendo consumida só até 15 segundos ou até 20 segundos ou se a pessoa sai a música e pula aquela música e tal então esse ato da pessoa de não ouvir a música toda de ela ouvir talvez só a introdução ou de ela sequer ouvir a música a esse ato se tem um componente um registro dentro do sistema operacional da playlist que se chama de skip ou seja há uma taxa de skip por música então digamos não é o número correto mas se a tua música tiver 30% de skip ou seja as pessoas têm deixado de ouvir a tua música 30% dos 100% 30% deixou de ouvir a sua música ali já se liga um alerta onde há uma tendência de rejeição para aquele seu conteúdo e aí é óbvio se a playlist ela tem 60 faixas significa que ela tem a possibilidade de colocar outras 300 músicas que estão ali na fila de espera esperando apenas apenas esperando um espaço para ela entrar e não querer sair mais então quando você entra numa playlist é fundamental que você faça o trabalho de divulgação para que a sua música tenha a manutenção da sua música dentro daquela playlist vezes outra eu recebo algumas reclamações de artistas internos ou amigos de outras gravadoras sobre o pequeno período que a música ficou na playlist tal e aí se você for analisar todo o trabalho que esse mesmo artista que reclamou da saída da música da playlist o quanto que ele falou da playlist o quanto que ele falou da sua música naquela playlist é bem próxima do zero então é muito difícil que você tenha um consumo tão orgânico que seja suficiente para sustentar não ser que a sua música seja de fato um grande hit e cada vez mais a gente tem menos grandes hits nós temos cada vez mais muito boas músicas cada um obrigando para o seu espaço pela atenção do público então é muito importante entrou na playlist faça de tudo para divulgá-la faça todos os investimentos faça todo acompanhamento analise os números e fique sempre muito atento para que tua música cada vez mais ela galgue ela busque por uma nova posição para ela se aproximar cada vez mais do top 10 ou do top 15 que seja é mais ou menos como se todo dia você tivesse que separar alguns assuntos para você falar para você falar para o seu público então você tem que falar para a pessoa consumir música você tem que falar para a pessoa ouvir exatamente naquela playlist você tem para a pessoa seguir para a pessoa puxar a música dela e colocar nas playlists pessoais ou seja o trabalho do artista hoje ele é um trabalho de transpiração e de constância ou seja todo dia é todo dia são 7 dias na semana porque a lojinha virtual que são as plataformas de audio streaming elas estão abertas 24 horas por dia 7 dias na semana então você que quer levar a sua carreira a sério não pode se permitir ter um momento sabático ficar alguns dias ou vários dias sem falar de música sem trabalhar e sem divulgar o seu conteúdo eu acho que em termos de playlist nós já falamos de vários aspectos da playlist eu queria aproveitar o espaço e convidar todos vocês a seguirem e a ouvirem a playlist Louvores do Gospel que ela está na Filter você coloca Louvores do Gospel 2020 Filter vai aparecer uma playlist e eu queria convidar todos vocês a seguirem e a ouvirem bastante essa playlist que está sendo atualizada por falar em atualização antes de eu fechar o nosso podcast de hoje eu queria exatamente falar sobre atualização quando um artista cria uma playlist o que a gente percebe é que ele se empolga no primeiro dia onde ele cria aquela playlist linda maravilhosa e ele a abandona pelos próximos dias semanas às vezes meses e até anos artistas que nunca atualizaram as suas playlists então é mais ou menos como se você tivesse lá um restaurante em que no primeiro dia o seu restaurante está tudo limpo lindo maravilhoso tudo perfeitamente funcionando no segundo dia no terceiro no décimo quinto no segundo ano você já não está fazendo mais nada e óbvio que a audiência óbvio que a clientela do seu restaurante vai perceber o quanto que você não dá atenção ao seu negócio e obviamente a importância o interesse a valorização daquele seu comércio ele vai cair até o ponto de as pessoas de fato abandonarem de vez o seu comércio a mesma coisa funciona para as prelícias se você não atualiza se você não mantém sempre com faixas muito recentes se você não fala se você não trabalha se você não promove muito possivelmente as pessoas que seguirão ou seguiriam a tua playlist vão se sentir de alguma forma desestimuladas a acompanharem aquela playlist então na verdade mais uma vez eu repito transpiração e sequência então o tempo todo você manter o ritmo então transpiração e muita mas muito 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 foco muita continuidade no trabalho então isso hoje faz parte do nosso beabá e tudo relacionado a música ok gente eu me despeço eu agradeço imensamente pela sua audiência eu espero que de alguma forma a gente hoje tenha conseguido tirar dúvidas esclarecer pontos sobre a importância da playlist então eu quero convidar você a estar conosco na próxima semana ouvindo mais um podcast simples assim e certamente a gente trará muitas novidades muitas informações como temos feito ao longo dessas últimas semanas agradeço me despeço desejo a todos vocês uma semana maravilhosa e ficamos por aqui com o podcast simples assim com Maurício Soares mais Vamos lá.